O primeiro final de semana de janeiro no Santuário do Bom Jesus da Lapa foi marcado pela chegada de centenas de romeiros que vieram pedir e agradecer ao Bom Jesus pelas graças alcançadas e também celebrar o Dia dos Santos Reis. Eu tive uma graça imensa com minhas filhas quando nasceram, minhas gêmeas foram para o leito do hospital, desenganada e o Bom Jesus, o Santo Rei, Nossa Senhora Aparecida deu a cura de minhas filhas, de minhas filhas hoje estão completando, agora em janeiro, 31 de janeiro, 29 anos. Levei quatro meses na cama, minha filha, dando trabalho às minhas filhas eu pedi a ele, se ele me tirasse da cama, para eu tirar da trabalho à minha filha quando eu pudesse eu vinha visitar ele. Uma das tradições mais marcantes do dia é a apresentação dos ternos ou folias de reis e esse grupo percorreu uma longa distância para se apresentar diante do presépio da Igreja da Lapa. É um grande prazer, Mício, de eu me representar aqui com o meu povo ao lado de todos os irmãos, na frente de uma maravilha dessa cantar um Santo Rei e você está dando o apoio. E é com essa apresentação e a celebração do Batismo do Senhor que o Santuário finaliza o tempo do Natal. Mas quem vier visitar a Igreja de Pedra e Luz neste mês de janeiro ainda vai poder visitar o presépio que vai estar montado. Assim como participar de outras celebrações, como a festa do Bom Jesus dos Navegantes entre os dias 11 e 14 e a festa de São Sebastião, de 17 a 20 de janeiro. Música 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 Música